Vamos começar já com a comida ou não? Sem problema, se vocês querem um queijinho... É, nós queremos um queijinho, bota o arroba aí do pessoal da Ribeiro Fiorentini que mandou pra gente. Afinal é pra isso que a gente veio aqui, né? É, veio um bloco no meio aqui. Legal. Esse cara, o Focas vai trazer aqui, ele tem uma história muito legal, cara. O Wagner e a Isabela, que é a mulher deles. Eles são lá de Minas, ele entregava leite, e aí na greve dos caminhoneiros os caras ficaram desesperados. Falei, meu, vai estragar leite pra caramba. Obrigado, Focas. Esse qual que é? É o show. Show. E aí ele começou a fazer queijo. Ele não tinha ideia de que era difícil fazer queijo, porque eles estão numa região que não tem histórico disso, né? Porque primeiro a altitude não é boa pra queijo, segundo que tem temperatura muito alta, ela chega a 38 graus. E aí obviamente foi um fracasso. Deu tudo errado, tentou, 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 foi aprender, o correu atrás, pegou dica, estudou. Enfim, e agora, meus, os queijos dos caras estão ganhando um prêmio no Brasil, uns prêmios mundiais, um monte de prêmio. Da onde que eles são? Eles são de... Caramba, você me pegou agora, cara. É Minas? Governador Valadares. Ok. São de Governador Valadares. Deixa eu cortar isso aqui, isso aqui é o show. Você gosta de queijo, né? Adoro queijo. Obviamente eu perguntei pra você antes de você vir. Ô, Falcas, traz um garfo pra mim, por favor? Só um segundo. Esse é o show. Deixa eu botar aqui. Vamos ver se é show mesmo, né? Ah, vamos ver, né? Um garfo. Traz a faquinha também pra gente. Se não tem que... Obrigado, Fernando. Deixa eu cortar aqui. E se quiser já trazendo os próximos também, ou... Sem problemas. Que a gente já vai experimentando também. Ah, traz um... Deixa eu pegar um pratinho pra ele. Pera um pouquinho. Obrigado. Pega essa fatia aí. Deixa eu te dar uma faquinha, uma... Então, pega essa aqui, eu vou pedir outra pra mim. Pode comer na mão também, se quiser, viu? Não tem... É, pode deixar. Acho que é mais fácil. Eu acho também. Pra degustar um bom queijinho. Deixa eu experimentar esse aqui. Pode colocar na mão. Hum, gostei bastante. O danado é bom, hein? Maturado. Bem gostoso. Cara, a gente vai falar bastante coisa aqui. Só queria te dar um toque. Antes que é o seguinte. É muito importante pra gente, pra mim, pro Focas, que você seja bem recebido aqui. Então, mastiga. Coma. Tá? Se eu fizer a pergunta, se tá com a boca cheia, mastiga numa boa. Pessoal que tá em casa, espera. Quem tiver pressa, depois vai ver os cortes. A gente faz os cortes. Aí o cara não precisa ficar esperando a gente falar, esperando o papo inteiro. Então, come numa boa. Se divirta. Nós vamos falar sobre o assunto que você ama aqui. Ô, Focas, esse aqui é o Meia Cura, é isso? O queijo maiorzinho é o Meia Cura. É, que é um queijo bem raiz lá, bem tradicional lá em Minas, né? E o menorzinho é um queijo Giovana. Giovana. Que ele me explicou, obviamente que a minha memória vai ser uma desgraça, mas assim, é um queijo... É um queijo, acho que próximo do frescal, mas não é tão seco. Deixa eu botar um pedaço pra você aqui. Outra coisa, Douglas, você vai pegando aqui também, tá? Tô servindo só por educação aqui. Vamos devagar e sempre, senão daqui a pouco a gente vai ter que fazer uma cesta aqui. E esse último queijo que chegou é o queijo brume. É muito bom também. Pãozinho. Ó, esses dois aqui, a gente come sozinho. E esses outros dois que eles trouxeram, são bons com geleia e com mel, que tem aqui na mesa também, tá? Esse aqui é a Giovana. Peraí que eu já sirvo isso. Deixa eu começar te perguntando isso. A gente falou sobre ciência, física, matemática. O que foi mais fácil, o que foi mais complicado pra você, hein? Olha, eu sempre gostei de ciências exatas. Então, nunca tive grandes problemas com matemática ou física. Mas, claro, quando a gente entra na faculdade e começa a ver matemática de verdade, é sempre mais pesado. Então, tive que ralar um pouquinho mais. Não tem como passar despercebido por isso. Mas foi divertido. O que é matemática de verdade? É a construção da teoria da matemática. Ao invés de você aprender a fazer contas, resolver equações, é você construir as teorias, construir e demonstrar os teoremas. Então, é aprender a lógica por trás da matemática. E isso que é um pouquinho mais complicado de pegar, porque a gente simplesmente não aprende esse tipo de matemática no colégio. Acho que a gente não aprende nenhum tipo, né? A gente aprende a decorar a fórmula, né? No máximo é isso, infelizmente. Então, na universidade a gente é obrigado a pensar. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente escuta muita gente falar que matemática, entre outras matérias, o problema é o professor. É isso mesmo ou não? Se você tiver um professor, você acredita que a maior parte das pessoas vai aprender e vai gostar de matemática ou não? Olha, eu acho que ajuda muito. Uma das coisas que eu aprendi ao longo da vida aí é que o professor é a fonte de inspiração... Deixa eu pegar aqui para você. Opa, obrigado. Isso é mais forte, viu? Tem um cheiro mais forte. Todos são de vaca ou tem algum de cabra? São todos de vaca. Mas o que eu aprendi é isso, que um professor realmente faz a diferença na escolha da vida, da profissão, da carreira. Eu acabei indo para a astrobiologia, na verdade, por conta de um pesquisador que eu conheci no primeiro ano de graduação. Eu tive a oportunidade de participar de um congresso internacional de astronáutica que teve no Rio de Janeiro, em 2001. E foi uma série de coincidências que aconteceram. A Agência Espacial Brasileira decidiu naquele ano o que o congresso seria no Brasil. E ela decidiu selecionar um grupo de alunos brasileiros, alunos de graduação, para participarem do evento. E eu acabei sendo selecionado. Eu mandei minha inscrição, acabei sendo selecionado para participar. E lá eu conheci, eu vi essa palestra. Eu não conhecia a astrobiologia, isso nem existia aqui no Brasil, nem se falava disso naquele momento. E eu vi a palestra de um pesquisador, que é astrobiólogo, Antônio Lascano. Ele foi aluno de doutorado do Stanley Miller, que é o pai da química prebiótica, sobre a origem da vida. Depois a gente pode falar mais disso. Mas ele deu uma palestra em que ele mostrou as conexões da vida do nosso planeta com todo o ambiente, tanto planetário, geológico, hidrológico, tectônico, vulcânico, quanto do próprio sistema solar. A evolução do sistema solar. E como que uma série de sortes, de acasos, levaram a que o nosso planeta tivesse as condições ideais para o surgimento da vida, como a gente conhece. E eu fiquei fascinado por ver todas aquelas conexões e como tudo aquilo fazia sentido. E fiquei interessado em procurar mais para entender a vida dentro desse contexto cósmico. Mas isso foi muito pela forma como ele explanou aquele assunto. Então eu fiquei fascinado e eu sou amigo do Antônio Lascano até hoje. Legal. Acho que tem muito também na história, não é só a facilidade de explicar, mas é o amor. Quando a pessoa tem... Você percebe que ela fica eufórica para falar do assunto. Aquilo conquista também, né? Ah, com certeza. Deixa eu cortar mais um aqui. Mostra o queijinho aqui, Focas. Eu quero fazer uma outra... Deixa eu puxar o microfone aqui. Quero fazer uma outra pergunta para você enquanto eu corto esse queijo aqui. Tem um amigo meu, que é o Taz, ele faz aquela pergunta no programa dele lá, que é o que é a vida, né? Eu vou te perguntar um pouquinho diferente. O que é vida? Porque não existe um consenso sobre o que é vida. Existe? Não. Existem várias teorias. Existem várias teorias e várias definições diferentes do que é vida. Existem várias teorias. Existem várias teorias. Existem várias teorias.